Música Música no technical helper to next part is technical part to this base on you to discuss before me to talk about the non technical part as you mentioned in 2 sul nego 2020kei about the non technical part for this kind of question same question finally if not if you click my video section on the right now get into the non technical part and the non technical part is to do this kind of question which you will find on math science or asanji and current affairs in case question them included are included to it in case you will know e esse primeiro lugar é a qual que você vai ver com todas as redes sociais que você precisa de um problema é que você pode fazer isso e não se precisar de uma e se precisar de uma forma de um problema para ver a próxima ação para ver a próxima que você possa ver como um que você vai ver como um um que você possa ver como um o que você vai ver como um né que você vai ver como um 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 o meu nome é 9610606254 eu vou deixar o comentário que eu vou deixar o sininho e depois eu vou deixar o sininho vamos começar a fazer primeiro passo a 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 passo 1 2 4 4 4 5 5 5 remos. O qui é peatido? Eles vão dar determinado. Aqui está L é que por L é Aqui está R O que é a 30 dedos Aqui está A que é que é A que é? Aqui está R C Então vamos perguntar que queemos alegre que se nós falarmos que é A Dugna então que é que o que é R R estou William Apesar da parte é Prevento-Date Essa é a right answer Apesar da parte Agora, já coso Machinary com sistetic arah Apesar do que ogo Apesar do que oco Apesar do que oco Apesar do que oco Vou dar um quiser Apesar da parte Oco Apesar do que apesar do que coisa que você estressa ter feito aqui é qual ela se faz a melhor que você estressa ter feito o 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 ou seja, o ou seja, porcelain , arraque 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 , aqui é tudo isso , Option e, ou seja, se você quiser 1, a primeira vez, são os 200 watts e 250 lamps, cada vez que você precisa de uma luz de 1, quando você quiser um poder, voltar para R e também, então isso é um padrão por ninho, por isso que você precisa de uma luz de 1, por isso que você precisa de um luz de 1, ou seja, esse é um padrão de 2, para fazer uma luz de 1 e 2, para fazer um padrão de 220, para fazer um padrão de 250, então a luz de 250, vamos verificar a luz de 1, e você vai fazer uma luz de 1, de 0.1,0, de 0.11,0 concluded que significa a partir de 25 no.25 no.25 8 sepantos 625 no.25 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 gone.25 no.25 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 no.65 no.25 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 Então o máximo a matura é a última opo do e cuidado de autour do o ar a quando cob planeta o quintolhano no celular não será a oportunidade com que pessoa atingueira? atingueira, 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 atingueira. agora a minha resposta, quando você chega a aí, joia, atingueira se kepada a atingueira, 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 atingueira. então a opção e cantante vai para os deuses financeiras. daí olha isso aí. em uma coisa é horizontal, aqui nesse instante capacitor, o fio motor que o tepto estejo ophao está com o opções de um ponto de um ponto de uma coisa que tudo é feito de um ponto 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 nasce que vai fazer essa escolha para que você sejaある começando a R ao a, você vai al ciekas anos que se um ponto de 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 uma coisa no o que acontece que você quer saber quantidades de modos de modos da gente que ela está dizendo que se você quer saber quantidades de modos de modos de modos inquiry oombra ir, a pression牡ção muda okay 0−6 mais jáischerään ok Ice chips ook aội eueringa juro ojado tá membro de alta na busca ok do a opaen b e em two émerich Oms. Like working plane A spray that is called Lumen and progress that is called Lumen Eunch EY Utilization factor A meter A meter A meter A meter A meter ausser a 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